No vídeo de hoje era pra eu ter pego haki, só que teve um probleminha, então fiquei com o vídeo pra ver qual foi o problema Então, o novo objetivo do vídeo de hoje é conseguir algumas frutas novas Então gente, o esclarecimento aqui pra vocês Meio que o meu vídeo ficou sem áudio, então toda a parte que eu tava upando eu perdi Porque eu upei bastante pra que o objetivo de hoje do vídeo é a gente conseguir haki Só que aí aconteceu isso, então é... novidades galera A gente já tá no nível 27, o x-pc da cobra tá bem mais alto E a gente também desbloqueou aqui a habilidade minky Então, o bom é que agora a gente tá tipo, com a habilidade minky a gente vai poder correr Mas, como a gente já tem a habilidade dual, a gente já corre bastante Mas então, o que iremos fazer nesse episódio? A gente vai ter que pegar haki, então a gente vai ter que ir atrás de algumas pessoas Tipo o Dodô, o Dodô ele dropa fragmentos de haki Então, a gente vai pegar e vai ter que matar ele Eu acho que eu vou fazer um esquema que a gente usou de Demon Slayer Só que eu não sei se vai funcionar aqui Que é fazer dois bloquinhos... três? Vou pegar três, é porque vai saber né Três bloquinhos pra cima e a gente vai matar talvez ele, eu não sei Mas a gente também, nesse episódio a gente vai também precisar matar o Luffy Então galera, eu tô muito preocupada Porque talvez eu demore muito Porque vocês sabem o quanto eu sou, então... Mas vamos lá A gente vai ter que achar cartaz pra gente trocar com o Rayleigh Inclusive o Rayleigh tá até aqui na frente Porque a gente vai precisar trocar aqui com ele, ó Você vê? A gente precisa do chapéu pra gente trocar pro treino de haki Então, bora lá Que a gente já tá no nível 27 Só que eu não sei se a gente já consegue matar o Dodô E eu estou com medo Porque o Dodô, ele tem haki, ele faz esses bagulhos lá Os negócios muito bons Então, eu sinceramente estou com muito medo de morrer para o Dodô Porque se eu morrer para o Dodô, acabou a fruta, entendeu? Então, eu não tô muito afim não Mas vamos andar aqui à procura do Dodô E eu acho que eu... Ai, eu vi a bermudinha Ai, a bermudinha de Dodô Ai, 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 ai Tá, ele tá aqui Bom, nossa, ele tá na água Calma que eu tô pensando em estratégias Eu não sei se eu faço aqui, ó Tipo isso aqui, ó E aqui Aí a gente vem aqui e só bate ali nele Ai, 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 ai Tá, gente, eu não consigo chegar ali no Dodô Eu vou precisar chegar mais perto dele Meu Deus do céu Eu tô, sinceramente, com muito medo Se eu tacar ele na água também seria uma boa, não? Se eu tacar ele na água Ou se eu dar um hit nele aqui da árvore mesmo A árvore, você não me... Você não foi legal comigo Ai, eu tô... Gente, eu tô nervosa Eu tô... Ai, ia de pegar a terrinha de novo Porque aqui ele tá em campo aberto Acho que é mais fácil Mas juro, eu estou nervosa Porque eu tô muito com medo Da gente perder a nossa fruta Mas vamos lá O bom é que a gente alugueia Se bem que ele tá aqui, né? Vai adiantar de novo, mas tudo bem A gente finge que adianta Então bora lá Peguei a terrinha aqui Vamos ver se eu consigo Vamos ver se eu consigo Aê Conseguimos, tá Mas eu não sei Se ele não chegar perto da gente É o bom Ai, cadê ele? Ai, tá aqui Ai, ai Acho que é a fruta Ai, 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 ai Isso, marinheiros, ajudem Ajudem eu Pelo amor de Deus O ruim é que se ele dropar Alguma coisa na água Eu vou me ferrar bastante Calma que ele tá aqui Eu não tô enxergando Não, mas tá Tamo de igual por igual Até, tamo, tamo indo Jinbei, ajuda aí, mano Na moral Jinbei, Jinbei, você tá me ajudando? Me ajuda, por favor, cara Por favor Isso, Jinbei Boa Bate nele, cara Bate nele Isso, boa Bora se juntar todo mundo aqui Entendeu? Vai bater nele Muito thank you, galera Isso aí mesmo Vocês são amigos de verdade Entendeu? Vocês são É isso aí, galera Junta nele Entendeu? Que ele, ó Tá vendo como ele tá aqui Fazendo tudo com todo mundo? Então, é isso mesmo, gente Bora lá Vem aqui Vem mais pra cá Dô pro Jinbei E me ajudar Bora, Jinbei Bora, Jinbei Bora, ajuda nós Nossa, vai demorar um pouquinho, galera Então eu volto quando estiver quase matando ele aqui É, gente Seguinte Eu perdi uma frutinha Eu só queria dizer isso Eu perdi uma frutinha Eu não tenho mais o poder Eu não posso mais ficar Ai Mas vamos aqui tentar abrir mais alguns baús Vai que vem uma fruta mais forte Ou até mesmo a fruta da Almirante, né? Vai saber Deixa eu só ver os baús que a gente tem Temos um de diamante Dois de diamante Um de esmeralda Um de ouro Um de prata E dois de madeira Tá, então vamos abrir o de esmeralda E os dois de diamante Acho que não dá pra tudo isso Mas vou pegar a chave dos dois de diamante Que é sempre bom É, é sempre bom A gente vai abrir os dois de diamante É isso, galera A gente conseguiu a chave dos dois Mas vamos lá, então Abrir aqui os baúzinhos Entendeu? Pra gente ver se a gente consegue Uma nova fruta Uma fruta boa, né? Pelo menos Vai ser a boa Então vamos lá E três, dois, um E... Ai, cara Eu não acredito Mas assim Eu queria uma fruta Que fosse Lugia Porque o bom Seria que a gente Não precisaria Tipo, não tomaria dano Então, além de a gente Precisar farmar agora, né? Porque eu perdi todo o XP Então eu perdi toda a minha vida Agora eu vou passar Por mais uma dificuldade Que vai ser Matar os piratas Porque os marinheiros Não tem como Porque aqui tem um monte Mas matar pirata, né? Porque agora A gente não tem mais Nosso poderzinho Então Vamos lá matar Alguns piratas Pra eu conseguir ver Tá, gente Eu fiz bastante Velha acumulada aqui Pra gente conseguir Abrir o de esmeralda E o de ouro Eu acho que a gente Consegue abrir os dois Eu não tenho certeza Mas enfim Vamos aqui É, sobrou 18 E o mais barato É 24, tá? Então a gente só vai conseguir Abrir o de esmeralda mesmo E torcer Pra que seja Lugia Porque se for Lugia Eu vou ser muito feliz Sinceramente Eu vou ser muito feliz mesmo Então bora lá Aqui o baú Temos já E três, dois, um E olhinha a fruta Ai, Azul Eu sofro, cara Não é possível Não é possível Tá, gente Acho que o objetivo Desse vídeo mudou Vai ser abrir Vários baús de fruta Porque, olha A gente vai precisar De uma fruta nova Então se a gente for Com alguma dessas frutas Acho que vai ser muito difícil A gente conseguir pegar O hackzinho Então mudou o objetivo, galera É isso Eu fiquei aqui O pano bastante Que você percebeu Já deu dois packs De pele acumulada Então a gente vai fazer Aqui as trocas Eu fiquei mais ou menos No anime Só batendo Batendo pitadas Batendo Ou os marinheiros E também Aproveitei e peguei Alguns baús a mais Só que tipo Os baús a mais que eu peguei Acho que foram de madeira Uma coisa assim Então eu vou pegar Um de ouro Que eu sei que a gente tem Um baú de ouro A gente tem um baú de ouro E o resto Deixa eu ver A gente tem um baú de prata Vou pegar aqui também, né? E aí a gente tem Alguns baús de madeira Então vou pegar aqui também, né? Que aí a gente tem Bastante baú Pra gente conseguir abrir E ver se vem uma luguia Pelo menos Porque eu preciso de uma luguia, gente Porque é muito triste A vida de que não tem fruta luguia Mas bom Pra você ver aqui Até aumentou o número de baús Porque eu peguei realmente Alguns baús a mais Mas enfim Vamos aqui pegar As coisas aqui Os baús Então Vamos abrir primeiro O de madeira Vai, 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 vai Calma Ai, calma Que eu perdi coisa errada Vamos abrir primeiro o de madeira Entendeu? Vamos lá Em 3, 2, 1 e Ai meu Deus A fruta do invisível Meu Deus do céu Ela é minha sombra Ela é possível Tá 3, 2, 1 e Qual que é essa? Vari, vari, no mi Tá Tá tão ruim não Vai 3, 2, 1 e Não é possível, cara Você me atormenta Não é possível Minha última alternativa, gente Meu Deus Tá, gente É Eu vou pegar mais baú aqui Ai, gente Eu tô Eu tô Eu tô Eu tô devastada Eu queria muito uma luguia Eu queria real muito uma luguia Vou tacar elas aqui no baú Infelizmente a gente pegou Duas frutas de invisibilidade Meu Deus do céu Mas temos aqui algumas frutas Temos Bastante paramex Paramex Vou falar paramex É legal falar paramex Mas Ai, gente Eu queria tanto uma luguia Ai Tá Mas deixem aí Vocês já sabem Dessas frutas Que frutas a gente tem aqui Certo? Então Vocês vão escolher a fruta Que eu vou comer até agora Então Né Isso se no próximo episódio Eu não achar nenhuma fruta luguia Mas vocês vão escolher Entre essas aqui Fala aí se tem alguma Que é tipo Pô, essa aqui é legal Até que dá pra Dá pra tancar Entendeu? Pro vídeo não ficar muito longo No próximo vídeo Eu também vou Eu vou abrir um pouquinho mais de volta Do começo do vídeo Só pra, né Ver se não Eu vou pegar uma dessas aqui Que já estão aqui E aí sim A gente vai atrás de Haki Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legenda por Sônia Ruberti